Estudantes das escolas municipais de Alvorada participaram da primeira aventura no Horto, evento promovido pela Emater, Corsã e secretarias municipais de meio ambiente e educação. Com a proposta de quatro estações, os estudantes aprenderam na prática a conhecer os diferentes resíduos residenciais e como separá-los. Puderam conferir o processo de tratamento da água demonstrado pelo técnico da Corsã. A gente vai chamar ela de filtrada. A extensionista da Emater, Mônica Moreira, mostrou como fazer a compostagem caseira em baldes com tampa. Eu trouxe aqui uma proposta de três baldes, uma composteira. A primeira tampa a gente tira ao centro, era uma tampa igual a essa aqui. A preservação dos solos com plantas de cobertura, além da preparação de uma horta para consumo familiar. A aventura incluiu a apresentação do histórico do Horto com uma trilha para contato com as árvores, plantas medicinais e a natureza existente no local. Nós estamos na Semana Interamericana da Água, a primeira aventura no Horto. Estamos atendendo então mil crianças da rede municipal, das escolas municipais aqui de Alvorada, com uma previsão de 200 crianças por dia durante os cinco dias de evento. Nós temos quatro estações com participações então, com parceiros como a Corsã, como a ESMAM, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a ESMED, a Secretaria de Educação, a Emater e a distribuição de um lanche orgânico para todas as crianças. A proposta do evento realizou o concurso da primeira aventura no Horto, que premiava o melhor desenho feito em sala de aula sobre o meio ambiente. Tchau!